O motorista de aplicativo é vítima de uma agressão cruel. E o motivo dessa agressão é absolutamente banal. Um dos passageiros passa mal dentro do carro. Aí o que esse motorista fala? Gente, você pode pagar a limpeza do carro aqui pra mim, por favor? Foi aí que começou a agressão. Selvageria mesmo. Põe no ar. Motorista de aplicativo há mais de dois anos nunca passou por uma situação sequer parecida, como a que aconteceu na última semana em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O pedido partiu de uma mulher. Chegando no local do embarque, estava ela e também mais dois homens. Mesmo assim, aceitou. Os três entraram no veículo e cerca de um quilômetro depois, do início da corrida, um dos ocupantes do carro acabou vomitando. E nesse momento, avisou a eles que eles teriam que pagar a higienização do veículo pra ele continuar trabalhando. Os três se negaram a fazer o pagamento e a confusão começou. O cara que vomitou veio pra cima de mim. Eu não sei se veio me intimidar, se veio me agredir, o que foi. Eu sei que a gente acabou entrando em vias de fato, de briga corporal. O cara que estava atrás de mim me agarrou numa gravata. Começaram a me bater, me bater, me bater, me bater. As imagens de câmeras de segurança mostram como tudo aconteceu e as várias agressões dos dois homens que estavam no carro. Enquanto ele é enforcado por um, o outro agride sem parar. Eles caem e o motorista continua apanhando. Aí eu apaguei, eu não lembro de nada. A única coisa que eu acredito que aconteceu, eu tomei alguns chutes na cabeça, soco. Eu fiquei desacordado, sei lá, um segundo, um minuto mais ou menos, assim, não sei exato. E eu senti pancadas na cabeça. Essa outra imagem mostra que a mulher tenta afastar os agressores, mas não consegue. Você imaginava ali, quando começou a ser agredido, começou a levar soco, chute, que você de fato ia morrer ali? Achei. Achei. Ainda mais quando o rapaz falou que eu ia morrer, que ele ia me matar. Isso ele falou claramente. Pouco tempo depois, ele consegue se levantar e volta para o carro, saindo do local para pedir ajuda. Eu nunca imaginei que por causa do vômito, uma exigência que eu tenha o direito, segundo as normas de todos os aplicativos, né, que eu iria acabar com o traumatismo crâniano, que eu tenho que ficar agora em observação por uns 15 a 20 dias aí. Não foi assim nada tão sério, mas tem o traumatismo. Tem que ver se não vai piorar. Só que agora o motorista tem que ficar sem trabalhar. Aliás, talvez ele nem volte para o carro, pois o medo fala mais alto. Eu estou inseguro em voltar a trabalhar. Já comecei a procurar emprego. Nem que eu ganhe menos, mas que me dê uma segurança maior. Para o advogado, é nítido que os dois homens tentaram matar o motorista. A nossa defesa entendemos que quem agride alguém com chutes na cabeça e pancadas na cabeça não quer simplesmente machucar. Então, nós entendemos que realmente houve uma tentativa de homicídio e tomaremos as providências para que esse caso não seja tratado como uma simples lesão corporal. Mas e quem são esses agressores? Bom, aí é com a Polícia Civil que já começou as investigações para identificá-los, intimá-los e indiciá-los pelo crime que cometeram. Nós estamos fazendo diligência para tentar identificar essas pessoas, para que elas possam ser intimadas e prestar explicação cabível na delegacia do Alto Maracanã. Eu vou ter que ficar afastado do meu serviço, que é o único que eu tenho hoje. O sustento da minha casa eu levo através dos aplicativos, né? E eu não sei o que fazer. As vezes quando a gente está com amigos dentro do carro, com filho e tal, derrubam alguma coisa, a gente fica bravo mesmo, né? É um patrimônio, a gente quer cuidar, muita gente está conseguindo o seu sustento, leva e traz a gente para cima e para baixo, aquela coisa toda. Estava conversando aqui com o Lobinho, nosso negra, ele estava me explicando. Quantos anos você foi aí, Lobinho? Dois anos, né? Dois anos, foi motorista de aplicativo, ele falou, Riva, não precisa dessa confusão. Só que na hora você não controla, né? Você fica com raiva, você está levando o cara, vai e faz tudo isso, ainda é agredido. O motorista de aplicativo pode fazer um vídeo, tirar uma foto, envia para a plataforma, vai, manda lavar o carro e depois a plataforma cobra a nota do passageiro. Do passageiro que fez isso, para evitar exatamente essas confusões. É no mínimo uma lesão corporal, com o traumatismo craniano que ele teve, lesão corporal grave, pode chegar a isso. Ou por serem dois em cima daquela coisa toda, até uma tentativa de homicídio, não duvido disso. Mas gente, é covardia, né? Dois baita homens arrões desse daí, dois baita homões desse aí, juntarem uma pessoa e desancarem ela na pancada como fizeram. O que é isso, né? Um trabalhador. Mas ao meu amigo e minha amiga que são motoristas de aplicativo, fica essa dica. Não briga. Eu sei que dá uma raiva incontida na hora. Respira, leva para lavar, pega a nota, faz o vídeo. A plataforma cobra depois da última pessoa que entrou no teu carro. Faça isso. Para evitar confusão, para ficar tudo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.